Agora sim começou a bagaça desse vídeo. Vou contar pra vocês que, gente, não é possível. Esse é o maior avatar do Roblox e eu estou como murder. Vocês têm noção de que vai acontecer... Eita, poxa! Vai acontecer muita merda. Vem aqui, vem aqui, cara. Ó, não tem como matar, velho. É muito difícil, eu não consigo enxergar nada. Não, pô, não, não. Essa menina xerife não, né, cara? Eu não consigo enxergar, velho. Tá muito louco, que isso? Nunca vi um avatar desse tamanho no Roblox. Ó, vocês podem ver, obviamente, isso é um bug, né, gente? Pelo amor. Ó, o carinha ali. E, gente, ele tá com um avatar de médico. Cara, você tá doido, velho? Como que você vê, assim, na minha direção do nada e não tá com medo de morrer? Não, fio, tudo bem. Vocês têm noção que eu sou um sapo pulante, né? Point, point. E é isso. Vou continuar aqui procurando as pessoas. Porque, gente, é impossível a pessoa não perceber que eu sou murder, né? Por favor, ó. Ó, ó, quem aqui é xerife? Só quero saber. Morre, cara. Nossa, matei, matei, matei. Nossa, não foi o xerife que eu matei. E agora? Que isso? Que isso? Cadê o xerife? Ah, não, velho. Eu consigo... Eu não consigo me esconder, mas ele consegue. Esse é o problema. Ó, que avatar louco, velho. Que isso? Ó, entra aqui. Eita! Você tá ali. Morre, cara. Morre. Morre, carinha. Morre. Não, velho. Sério, se ele me matar vai ser muito triste. Vem cá, cara. Ah! Ele tá ali. Ele tá ali. Morre, morre, morre. Ah, não, velho. Você vai morrer. Ah, não. Nossa, vida. Ah, não. Ah, não. Vem cá. Morre! Morre! Morreu! Morreu. Morreu. Agora sim. O bom é que o avatar é grande, mas eu consigo passar pelos pequenos buracos, né, gente? Esse é o bom. Senão eu ia morrer tão fácil. Ó, não tem ninguém aqui. Tá preula. Ó, vou subir lá pra cima. Que isso, gente? Que isso? Tá morrendo todo mundo. Ninguém mais sobrou. Eu não consigo passar pelos corpos, porque os corpos mortos não deixam passar. Que isso, gente? Falta mais alguém? Eu não tô conseguindo achar a pessoa. Que top. O avatar desse tamanho. Ó, a pessoa tá lá embaixo. Que isso? Agora sim. Agora sim. Ó, a menina, a menina. Nossa, vida. Ela me viu. Nossa, morreu. Gente, que isso, menina. Morreu muito fácil. Nossa, que partida fácil. Nossa, que horror de avatar. Que isso, gente? Se liguem. Vai comprar roupa com teu prêmio. Os estacos de estela. E é assim que se torna o maior avatar do Roblox. Junto aqui com a minha parceira, Cururu. Gente, que isso? Esse avatar tá muito feio. E eu sou murder de novo, logo em seguida. Ou seja... Começou tudo maravilhosamente bem de novo. Vem cá, vem cá. Ó. Primeiro você, moço. Que me dá um trabalho na partida passada. Que isso? Não dá, não dá, não dá. Ó, sério. Tá me atrapalhando muito esse avatar. Eu vou chorar aqui, sério. Porque não tem como a pessoa não ver que eu sou murder, velho. Sério, sem condições, sem condições. Ó, vem cá, guri. Não, morre. Morre, morre, Bacon. Bacon, morre. A Bacon se despedaçou todinha. Agora ela virou um esqueleto doidão, gente. Que isso? Esse esqueleto é muito feio. Meu Deus. Deixa eu esconder minha faca aqui. Morre, elfa. Gente, essa menina era elfa e xerife. Olha que maravilha. Ó, vou esconder. Olha só, gente. Escondi onde tá a arma. Agora sim. Ó, essa menina, ela não vai vir aqui. Menina, você vai morrer. Você tem noção disso, né? Uma hora ou outra você vai morrer. Você pode ter certeza. Ó, ó. Vem cá, moça. A menina nem consegue enxergar onde que tá a arma. Sério. Nem tem como se esconder aqui mais. Ela tá zoando com a minha cara. Olha isso. Olha isso. Ó, moça. Você tem noção que eu vou aí te matar? Só porque você zombou com a minha cara, né? Não, ah. Você morreu. Ó, que isso? A menina bugou e eu buguei. Meu Deus. Que bug todo foi ele. Eu não sei se é sorte ou azar, mas agora eu sou xerife. Então, opa, opa. Pela roupa, você vai chamar gordo? Oxi, Helene. Quem é Helene? Você, Helene? Você tá me chamando de gordo? Só porque eu sou um cururu balofo? Ah! Nossa vida, mano. Não é possível. Não, o cara se vingou de mim. Parece que nesse vídeo eu vou ser o cururu lacrador, né? Mas tudo bem, eu quero matar aquele bacon ali, porque eu tô vendo que ele tá me olhando e me julgando. Não sei, não sei porquê, mas eu tô vendo isso, sabe? Ah, é, matei o guri ali primeiro, mas tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem que tudo passa, nada atrapalha. Ó, vem aqui. Caraca! O menor e o maior avatar do Roblox no mesma partida. Ó, a dificuldade de jogar com o maior avatar do Roblox, tá vendo? Eu não consigo matar, não adianta. Eu não consigo. Ó, o bichinho é pequenininho e eu não consigo. Ah não, velho, sério, já tá ruim já, velho. Ó, vai, morre, 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 morre. Ô, morreu finalmente, ó. Eita, era xerife. Eu vi um cara aqui que tava com uma asa igualzinha dele. Cadê? Cadê? Sumiu, sumiu. Tá vendo? Esse é o ruim de ficar com um pessoal que é igual praticamente. Ó, tem um cara aqui. Esse cara tá me despistando que eu tô vendo ele toda hora. Toda hora ele me despista. Toda hora ele foge. Mas você vai morrer, cara. Pode ficar... Nossa. Ah! Ó, toda hora tem alguém me despistando. Que raiva. Onde? Por quê? O que ela faz que eu vou parar ali em cima? Oxi. Oxi. Moça. Moça, como você vai passar por mim e não vai morrer? Não tô entendendo essa coisa aí que você tá tentando fazer, entendeu? Não entendeu o entendido. Ó, eu não consigo passar. Gente, eu sou um balofo mesmo. Olha isso. Eu não tava conseguindo passar. Que raiva. Agora em qualquer lugar eu tenho que ficar presa. Não é possível isso. Ó, agora morre, guri. Morre. Morreu. Otário. Ha, ha. Ó, esse cara aí também vai morrer, hein. Hum, morreu agora. Morre. Morre. Ah, não é possível. Não, não, não. Não aconteceu isso, não. Ó, matei. Agora sim. Gente, pegaram a arma. Eita. Eita. Loira, loira. Achou que ia me matar assim tão fácil, loira. Tá. Oxi. Oxi. Quantas pessoas aqui tem assim? Gente, é hack. Meu Deus, eu tinha um hack. Eu acabei de matar ele. Como que ele ainda tá vivo, gente? Que isso? Meu Deus, a menina matou ela mesma. Que isso? É muita falta de pro play, por favor. Eu esperei tanto pra esse momento e vou fazer ele nesse vídeo, moça. Não, não. Ai, que susto. Achei que você ia me fechar aqui dentro, moça. Por favor, não me mate. Por favor, eu quero tanto testar isso aqui. Sério, eu quero muito testar. Deixa eu entrar aqui dentro, moça. Fecha aí pra mim, pô. Vão ser amigas. Fecha aí pra mim. Isso, moça. Quero ver o que vai acontecer comigo. Ô, leitona, hein. Meu Deus. Ó, fechou. Meu Deus, eu nem consigo ficar dentro do negócio direito. De tão grande que eu sou. Mas tudo bem, gente. Ó as perninhas do sapo cururu. Ai, será que eu vou me tornar outro sapo cururu? Não, só fui queimada mesmo. Que tristeza. Eu queria me tornar outro sapo cururu. Ai, eu ia ser bugada. Não, moço. Sai, moço. Não, moço. Não, moço. Você não vai me matar, não. Não, sai. 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 Nossa, velho, não. Você não vai me matar. Não vai me matar, não, velho. Sério. Eu tô muito chateada com você já. Que você ficou fugindo lá de mim aquela hora. Então eu vou fazer a mesma coisa que você. Não tô nem aí. Não tô nem aí. Eu vou vazar daqui. Não vou deixar você matar. Ah, não é possível, moço. De novo. De novo, velho. De novo essa menina se mata. Não é... Oxi. Oxi. Duas pessoas iguais, gente. Ele e isso. Ah, então ele era o gêmeo desse cara? Oxi, eu achei muito estranho. Gente, eu sou tão grande que eu não consigo ficar dentro de um quartinho pequeno. Vocês têm noção disso? É muito estranho essa sensação. Mas tudo bem, eu vou continuar nessa partida. E ó, sério, eu vou matar geral. O bom desse avatar enorme é que as pessoas não conseguem perceber que sou eu às vezes. Porque eu sou tão grande, mas tão grande, que é sério. A pessoa nem vê que eu matei ela de tão rápido que eu mato ela. Sério, eu vou vir pra cá. Ai, caramba, eu não consigo passar pelos lugares. Que raiva. Ó, o xerife tá ali. Eita, prela, eita, prela. Você tá com medo de mim, xerifinho. Ah, matei. Nossa, matei tão rápido. Que isso? Ó, deixa eu ver se tem alguém aqui dentro. Gente, eu nem consigo enxergar porque eu sou muito grande. Que isso? Ó, entrei aqui dentro. Não tem, não tem aqui. O ruim é que a pessoa consegue ver na hora que eu estiver chegando perto dela, né? Esse é o ruim. Porque aí eu não consigo matar ela despercebido. Mas tudo bem, tá tudo sobre... Oi, eita. Consigo sim, hein? Acho que eu consigo matar ela despercebida. Sim. Agora, moço de azul, nem viu que eu era murder, né? Percebi isso. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.